Um homem acabou assassinado no festival de inverno de Itabira, a autora e motivação do crime ainda são investigadas, o certo é que o bicho pegou! Quem traz todos os detalhes aqui no Alterosa Alerta é o mais mineiro dos cariocas, o repórter André Santos. Senhores, afastam a vaga! É Marcia Lívia! É Marcia Lívia! É Marcia Lívia! Mano! Ele tá vivo! Ele tá vivo, mano! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Vai sonar! Calma, senhor! A vítima, identificada logo após o assassinato na Praça do Areão durante o último dia do festival de inverno de Itabira, é Marcelo Marques Fonseca, de 18 anos, atingido por quatro tiros. Socorristas que davam suporte no festival deram os primeiros atendimentos à vítima, que morreu logo após dar entrada no pronto-socorro da cidade. Segundo a polícia militar, o autor dos disparos seria um rapaz de 18 anos, que teve um desentendimento com Marcelo por conta de uma menina que teria terminado um relacionamento com a vítima e demonstrado interesse no suspeito. Em depoimento à polícia, dois amigos do suspeito informaram que ele confessou ter matado Marcelo. O autor dos disparos continua foragido. Tchau, o festival de inverno de Itabira tá bombando, tá bombando, aí o pessoal aproveita o evento. Mas essas festas no interior são tão legais, Renato, eu adoro. Festival de inverno, friozinho do campo, agora, vocês viram as imagens? Mas era uma broca anterior, Renato? É, parece que é uma broca anterior, envolvendo aí alguma questão passional. Tem mulher no meio, eu não sei de em qual sentido. Isso aí a polícia civil vai investigar a broca certinho. Mas quem fez isso tava com ódio, hein, Renato? Foi pra conferir mesmo, hein? Foi pra conferir mesmo. Esse aí foi pra matar mesmo. Mas eu tenho certeza, a casa vai cair.